Música Arquivo da Bola, Campeonato Brasileiro de 2006, Arena da Baixada, Vitória do Furacão. Confira. Palmeiras em campo, ó, muitos torcedores do Verdão, hein? E aí um sufoco do time paulista aí, Newton, lembra do maluco Beleza, jogou no Curitiba? Depois jogou no Palmeiras também, né? Depois jogou no Palmeiras. Olha só a pressão para cima do goleiro Kleber, o mexerica. E aí na pressão do Atlético, o Sérgio, goleiro da rebote, a lomba aí a marca, 1 a 0 Atlético. A lomba aí, a 2006, ele já estava no Furacão. Ó as defesas do Kleber. Muito bom o goleiro, né? Muito bom. Excelente goleiro. Ó, sufoco total para cima do Kleber, ele fazendo ótimas defesas. E aí o seguinte, sai Denis Marques para a entrada de Evandro. O Evandro entra e aos 31 minutos faz o segundo do Atlético, 2 a 0, para cima do Palmeiras, Campeonato Brasileiro de 2006. E aí E aí E aí E aí Tchau.